Esse é o desejo do meu coração Seduzido a tua vida Senhor, diga comigo, Santo Espírito Santo Espírito, és bem-vindo a mim E o reino pra encher Esse é o desejo do meu coração Esse é o desejo do meu coração Seduzido a tua glória Senhor, diga comigo, Santo Espírito Tua presença Ei, meu irmão, se você vier aqui para adorar Deixa o Espírito Santo tomar conta na tua vida Deixa o Espírito Santo tomar conta na tua vida Não há nada melhor Não há nada maior Não há nada maior Tua presença Tua presença Senhor 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 Tua presença 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 E faça morada, e faça morada Espírito Santo, mora em mim Digo meu coração, meu coração Faça morada, Espírito Santo Mora em mim Pastor Joel, o Espírito Santo me tomou agora com a música Mora em mim